E aí, vitaminados? Aqui é a Nana e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Fall Guys. E galera, estamos aqui novamente no mapa dos inscritos. E o nosso primeiro mapa é Dois Caminhos do Rolo Compressor. Então, vamos nessa. E se você quiser jogar, discorde na descrição. Simbora, vamos nessa porque eu estou curiosa para esses dois caminhos. E eu queria agradecer a galera da Epic Games por ter me mandado esse presente, que é a skin do Sam Porter Breed, que é o personagem principal daquele jogo Death Stranding. Muito obrigada por ter me mandado essa skin, porque ela é muito bonita. E eu adorei, tanto é que eu já estou até aqui usando, né? Vamos nessa. Pela direita aqui, porque parecia ser mais fácil. Mas eu não tenho muita certeza disso não, hein? Eu estou um pouquinho para trás, cara. O que é isso? Ai! Será que dava para burlar aquilo ali? Peraí, 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 peraí. Tem burlas? Ah! Tem burlas? Tem burlas? Tem burlas? Ai, meu Deus. Ai, skin de capivara! Ai, eu quero uma skin de capivara! Inclusive, essa skin que eu ganhei do Sam Porter também teria a skin da capivara. Aqui é outro! Ai, eu estou me convidando, Gui! Maravilha! De Erna, Sophie, Mariazinha. Ai, essa skin da capivara é muito fofa, cara! Olha, eu tenho um coração na bundinha! Eu quero ser uma capivara agora. Eu vou ter que comprar. Eu quero uma capivara. Que fofo! Que fofo! Muito bonitinho! Agora, esse lado direito... Será que é mais difícil? É porque também... Eu só consegui do lado direito por quê? Porque eu burlei! Porque eu sou dessas! Vocês sabem que eu sou dessas! Eu adoro dar uma burladinha nos mapas, né? Aquela coisa bem basiquinha que não vai afetar em muita coisa. Só, só, só um... Um tchereco-tcheco! Rolo compressor, você sempre faz uns mapas muito legais. Eu gostei. E parece que esse lado esquerdo aqui realmente é um pouco mais difícil, hein? Olha lá, a caré tá calculando. Ixi, Maria! A galera tá voltando. Não quer! Não quer ir pela esquerda! Vai voltar, né? Fazer o quê? Marmota? Nossa, tá todo mundo travado mesmo! Gente! Ó, o Gabriel já falou não! Ah, não! Ele tá lá na frente! Hum, Sam Porter Bridges! Ah, de boas! Eita, nós! Nossa, eu jurava que ele ia tombar e não ia levantar mais! Nossa, eu jurava muito! Olha lá, olha lá! Vamos passar reto, aí eles vão ver o que tem ali! E que dá pra burlar! Lá, ó, ó! Presta atenção! Então, você joga pra direita... Não, cara! Burla, ó! Vocês conseguem! Ou vai no certo também, né? Eu não tô incentivando ninguém a burlar não, tá? É só... É só... Pra ficar mais fácil! Não, fica muito difícil! Apesar que foi sorte ali também, hein? Não é por nada não! Eita! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! É por isso que eu burlo! Entendeu? Entendeu? Ninguém viu eu burlando! Ninguém viu! Só vocês viram! Vocês vão falar pra ele? Não vão, né? É o nosso segredinho! Não é burlar que não, hein? O nosso segundo mapa é o mapa do Vitaminando, que é o mapa do Gabriel! Entre no liquidificador com as frutas e tente passar pelo outro lado e fazer parte dessa vitamina deliciosa! Um mapa para a Nana! Eita! Aí, olha, muita responsa, hein? Vamos nessa! E vamos nessa, né? Mapa do Vitaminando! Vamos ver o que vai ser! Ah, escorregar de barriguinha! Vocês sabem que eu gosto de barriguinha, né? É, Gabriel! Meu Deus, quanta banana! O que é isso? É uma... Nossa Senhora! É uma homenagem a mim, esse tanto de banana? Ai! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? Nossa! É um liquidificador mesmo! Meu Deus, eu não tô conseguindo passar! É muita fruta! Eu não vou passar, não é possível! Eu não consigo ficar de pé! Consegui! Boa! Gabriel, que mapa caótico! Ele é pequenininho, mas ele é caótico! Meu Deus, genial, cara! Genial! O mapa do Vitaminando! Eu adorei! Meu Deus, cara! Olha isso! Que caos! É muito caótico! Só os... Até saiu pra fora do mapa! Como conseguiu fazer isso? Como conseguiu? Eita, como vai, hein? É? Meu Deus do céu! Gente, que caos! Que loucura, cara! Que caos! Que caos! Esse mapa! Muito insano! Meu Deus do céu! Foi isso! A marmota não consegue levantar! O que tá acontecendo? Alguém passou! João Vitor! A capivara! A capivara! Foi acertada na fruta, hein? Meu Deus, cara! Esse mapa aqui É questão de muita sorte! Muita sorte! Ué! A capivara caiu! A capivara caiu, pelo jeito! Não entendi nada, velho! Ai, galera! Eu confio no potencial de vocês! Vocês têm sorte! Vocês são guerreiros! Alguém passou! O Ark! A capivara! João Vitor capivara! Fundinha de coração! Maravilhoso, cara! Aê! Boa, astrobote! Vamos ver! João Vitor capivara! Conseguiu voltar! Agora, como que ele caiu aquela hora? Se é que era ele, né? Temos duas capivaras aqui também! Eu posso estar confundindo as coisas! Eu posso estar confundindo muito as coisas! Eita! Eu acho! Que vai acabar por tempo! A galera não tá com sorte aqui, não! Olha lá! Nossa senhora! Meu Deus! E quando cai, cai num buraco ali também, né? Então, vem! Não! Boa, Dierno! Agora eu sei o jacaré! Jacaré tá dando azar, hein? Vamos ver! Tem quatro pessoas aqui dentro! Quatro? Você é muito nome! Não dá pra eu saber! Deixa eu ver! Alguém passou? Não! Estão tudo na loucura aqui ainda! Meu Deus do céu! Alguém passou! Boa! Alguém passou? Não passou! A Sophie tava sofrendo pra subir ali no negócio! Não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Gente do céu, cara! Não acaba! Não acaba! Nunca mais vai acabar! Eu esqueci o tempo agora! O criador do mapa consegue colocar, né? Então assim, não sei se vai acabar por tempo! Porque vai que esse mapa às vezes tem, sei lá, 10 minutos de tempo! Você sabe! Mas só mais uma pessoa chegar! Que aí acabou! Eita! Eu achei que o jacaré tinha conseguido! É agora! É agora a árvore de Natal! Nossa! Eu jurava que ela ia de base! Tô jurando que ia de base! Meu Deus do céu! E o nosso terceiro mapa é o Desastre Fenomenal do Vitaminano Fan! Não tem descrição, hein? Então assim, vai ser um mistério! A gente não sabe o que vai acontecer! Mas, vamos nessa! E o nosso terceiro mapa é o Jujubinhas Disparadas do EuLuca! Passe pelos obstáculos até a linha de chegada! Pode deixar que isso é com nós mesmo! Então, simbora! E vamos nessa! Simbora! Porque nós somos Jujubas que disparam! Eita, nós! Simbora, Jacarelson! Jacarelson! Ai, Jacareto tá batendo em mim, cara! Que isso! Aí, agora foi! Que isso! Não dava nem pra andar! Beleza! Vão, 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 vão! Não tem tempo pra perder, não! Nós é Jujuba disparada! Olha aqui, ó! Muitas Jujubas disparadas! Meu Deus do céu! Não vai dar! Vai, volta! Não vai chegar! Aê! Boa! Não ia dar certo, não! O Gabriel já tá ali, ó! O Gabriel é muito Fall Guys Gamer, né? Muito pro play de Fall Guys! Ai, meu Deus do céu! Yeah! Cheguei! Nossa, que mapinha fácil! Que delícia! Sempre há uns mapas tão difíceis! Porque quando é um mapinha fácil e bonito, dá até um gosto, sabe? Então, maravilhoso! É, Luca! Você arrasou! Meu Deus, cara! O cara só foi assim, ó! Fomes e Bébis! Foi de Fomes e Bébis! Gostei do mapa! Real oficial! Gostei! É um mapa bonito! É um mapa formoso! Um mapa legal! Muito bonito! Vamos lá! A galera vai conseguir classificar! De boa! Muito bom quando isso acontece! Todo mundo classifica! É maravilhoso! Feliz! Eita, Gabi Moura! Eita, Jacarelson! Ai, tem uma Hello Kitty, cara! Que fofinha! Que fofinha! Vamos lá! Tem uma Hello Kitty! Bonitinhas! Ai, que bonitinha! Ai, que fofinha! Tem gente mais pra trás? Acho que tem! Nossa! Tem o arco que tá lá no começo! Poxa vida! Poxa vida! Queria que você classificasse! Porque tá bem... Tá bem legal esse mapinho! Todo mundo tem que jogar! Mano, a Mariazinha tá caindo muito, velho! O Thales também caiu! Cadê o HB20? Olha o HB20! Eita, como dirige! Eita, como é um carro! O Jacaré foi lá, baixou pra ele! Isso que é amigo, hein? Humilde! Humilde! O nome disso é humilde! Demais! Vai, Mariazinha! Pula! Segura! Eita, nós! Só mais um! Só mais um e acabou! A Sky vai! A Sky vai conseguir! O céu é limite pra ela! O céu não é o limite pra ela! Eita, ó! Como é debochada essa Hello Kitty, hein? Ai, sem graça! Muito legal, gente! Eu adorei esse mapa! Na verdade, todos os mapas que apareceram aqui foram bem bonitos! Foram bem elaborados! E eu espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixa o like pra ajudar! Se inscreve pra ajudar! Até o próximo vídeo! Um grande abraço! Tchau, tchau!